Mera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Leandro, do canal Leandro e Seus Pets. Esse videozinho aqui é de agradecimento a Deus, primeiramente a Deus, segundo a cada um inscrito, amigos, familiares, que me ajudaram, que moraram por mim. Um momento de dificuldade que eu tive com depressão durante um ano e meio, um ano e seis meses. Tomei muito remédio controlado, remédio para dormir, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Hoje eu estou bem, hoje eu estou curado. Graças a Deus parei por conta de tomar remédio, medicamento, tudo. E a gente tem que ser grato a Deus, grato às pessoas maravilhosas que Deus bota na vida da gente. Hoje eu estou muito feliz, estou recuperado, 100% estou bem, me sinto muito bem. E esse videozinho é de agradecimento. Agradeço aos meus inscritos aí, 1.276 inscritos que eu tenho. É o carinho que eu tenho todos, tá? Quero agradecer a Deus, agradecer aos inscritos, tá bom? Em breve tem mais, 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 mais vídeo. Esse é o primeiro vídeo do ano. Desejo um feliz ano novo para todos. Que esse ano seja melhor do que o 2020, tá? Os bichinho estão barulhando aqui, os galinho de Angola, tá bom? Vou fazer um videozinho rápido aqui, só de agradecimento. Tô bem, graças a Deus, feliz, tá bom? Esse é um videozinho rápido aqui, só de agradecimento mesmo, tá ok? Agradeço a todos, mais uma vez, tá bom? Fica todos com Deus, que Deus proteja cada um.